. O piloto é aluno do instrutor Beto Ruttor. Estamos subindo para fazer a primeira aula com o nosso amigo Léo Madeira. Pedra bonita, são 520 metros de altitude, cerca de 15 minutos até chegar lá, daqui da Praia de Socorrada até lá em cima. Vamos embora. Eu sou Léo Madeira, tenho 30 anos, nascido em Fortaleza, Ceará, casado e agora eu vou voar. Zé, não vou mentir pra vocês não, eu tô com um pouco de medo. Não estaria se fosse você? Olha isso, cara. Eu sou Léo Madeira 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 Até a próxima Eu sou Léo Madeira Eu sou Léo Madeira Eu sou Léo Madeira